Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. Hoje eu estou aqui com a Maíra Medeiro. Ai, gente! Nossa, Mabê, é uma honra estar aqui. Eu amo tanto esse podcast. Ai, sério? Sério, sério. Porque, assim, eu me vejo muito em você, né? Que é a essência bizarra, as pessoas se enxergam. E isso daqui é um compilado de você. E é muito legal! De loucura, né? A gente fala de muita besteira aqui. E lembrando, gente, que são dois episódios semanais. O de hoje está também em vídeo, lá no canal Wonder Brasil, no YouTube. Se você quiser assistir, ou também em qualquer plataforma de podcasts. E toda quarta-feira tem episódio exclusivo no Amazon Music. Daí esse não tem o vídeo em si. Mas enfim, eu estou aqui muito animada. Porque antes da gente começar com os casos, a gente vai ir para o nosso Bizarro News. Sim. Então, vamos lá! Quem viveu os anos 80, 90, que foi o nosso caso, né? A gente teve a oportunidade, o privilégio de acompanhar o surto que foi. A série de revistas, jornais sensacionalistas. Completamente, essas portagens, assim, bizarras. O que foi o Gugu na televisão, a gente sempre fala sobre isso. Então, esse quadro é para resgatar um pouco a loucura que foi essa época. E aí, a gente vai trazer uma matéria dele e ele mesmo, que é o Notícias Populares. Amo! Que eu estou sempre trazendo aqui. E é simplesmente, essa notícia é de 14 de janeiro de 1982. Então, eu vou ler na íntegra algumas coisas aqui. E a gente vai, né? Tá. Entendendo o que a gente vai conversar. Então, ó. Cachorro é preso após ser disputado por vizinhos em São Paulo. Max, um pastor alemão de quatro meses, foi motivo de briga entre PM e dona de casa na Vila Gustavo. E aí, o título da matéria é Delegado Prende Cão que Provoca Briga. Quer dizer, já pôs a culpa no cão, né? E aí, vamos lá. Em 14 de janeiro de 1982, quem passou pelo nono distrito policial, Carandiru, foi surpreendido por ganidos e uivos saindo de uma das células. Uma das células. O responsável não era um detento arrependido dos seus crimes, mas um pastor alemão de cerca de quatro meses acorrentado pelo delegado depois de provocar polêmica na Vila Gustavo. O caso, que era apenas uma briga de vizinhos, virou destaque no Notícias Populares. Max, o cão, era o centro de uma disputa entre o cabo da polícia militar Edivair, 25 anos, e a dona de casa Yolanda, 26. O primeiro disse à polícia que o bicho fora dado a seu pai havia quatro meses e desaparecer um mês depois. No dia 14 de janeiro, o Edivair viu o Max no colo da Andréia, de nove anos, filha da Yolanda, e quis arrancar o doce da criança. Ah lá. O marmanjo tentando separar uma criança de seu animal de estimação causou indignação nos moradores, que saíram em defesa da vizinha. O caso foi parar nas mãos do delegado José Eduardo, que resolveu encarcerar o Max pra acalmar os ânions. Gente, tadinho, né? Que ótima decisão, hein? Que ótima decisão, não é mesmo? Nossa, parece muito com o tipo de cérebro que as pessoas tinham nos anos 80 e 90. Cara, um adulto atacando uma criança, e aí você vai e prende o cachorro. Exato, vamos fazer uma coisa que não vai mudar nada, o resultado final. Exato, vamos fazer isso. Mas vai sair no Notícias Populares. Sim! O que acontece? De acordo com a reportagem, a menina não largou o cão nem por um segundo. E ela contou ao NP que ela tinha um gato, o Chiquinho, mas que ele havia morrido. E a mãe deu o Max de presente pra ela em agosto do ano anterior. Então ele tinha mais de quatro meses, né? Nossa, mas um pastor alemão de quatro meses e um de um ano e quatro meses, o tamanho é diferente. Ele não era o Max, eu tô achando. Vamos ver. A defesa de Holanda alegava que a data que o André ia receber o presente era anterior, né? Como a gente percebeu aqui. Mas Elias, pai do Edivair, garantiu que o cachorro quis correr pra perto do seu filho quando o viu. Que foi o dia da confusão. Ah, sim. O repórter, no entanto, verificou que o animal fazia isso com todo mundo, inclusive com ele pra... Ah lá! Caramba, essa parte! Porque ele usou isso como um grande argumento, só que é um cachorro, não é mesmo? Exatamente. O cachorro faz isso com todo mundo. Inabalável, o Edivair levou à reunião na delegacia uma conhecida sua, Ana Maria. Que se apresentou como a doadora de Max. E ela disse à polícia que tinha certeza absoluta que era o mesmo cão. Em razão da orelha direita caída por conta de um ferimento que ele teve quando era filhote. O delegado se viu acuado. Os argumentos de ambos, né? Os lados eram bem, assim, apaixonados. E plausíveis. A falta de provas inviabilizava a solução do impasse. A decisão coube a compaixão do delegado, que preferiu deixar a guarda com a Andréia. Porque pelo menos até que o Edivair provasse que era realmente o dono. Ou até que ele mostrasse um pouco de humanidade, se desse por vencido em favor da amizade de uma menina e seu cão. E pra quem não sabe, o nome dessa menina é Luísa Mel. Ela é a Luísa Mel e foi assim que começou. Foi assim que começou. Foi assim que começou tudo, entendeu? Cara, por um lado, eu entendo que o Notícias Populares, obviamente, ele ficou do lado da criança. Porque é o que a gente fica do lado mesmo. Mas e se fosse o cachorro do Edivair? Safoda, né? Ai, amiga, mas aí… Ai, eu também me pergunto isso, né? Se fosse o cachorro dele. A gente pode criar várias dimensões aqui. Se fosse o cachorro da criança, se fosse o cachorro do repórter. E aí, na hora que ele vai correndo ao repórter, O repórter descobre que ele teve um cachorro que se perdeu. E ele… Nossa, eu acho que pra mim, essa deveria ser o final da história. Porque também, talvez, ficar com o policial e ficar com a menina, talvez não seja a opção. Exato. Talvez… É, eu acho que o guarda tinha que ter sido da terceira via. Também acho. Mas o Notícias Populares… Eu queria muito falar isso, porque toda vez que eu escuto o Caso Bizarro, eu fico pensando nisso. Que o Notícias Populares, ele era o jornal que eu mais amava ler pela banca, sabe? Sabe quando tinha lá nos anos 90? Não sei nem como é hoje, nunca parei pra perceber. Mas tinha ali a lista… Tipo, todos os jornais ficavam meio expostos, assim, pra você ver as notícias. Nossa, o primeiro que eu ia era Notícias Populares. Porque, meu, tinha casos de ET. Sim. Tinha casos… O Bebê Diabo. De Bebê Diabo. Tinha casos do Baby da Família Dinossauro, que nasceu em Fortaleza. Amiga, tinha tantos casos ali, que eu falava assim… Gente, pra que eu vou ler os outros jornais? Que só vão me trazer coisas tristes. Tipo, vai ter um outro jornal que vai trazer um Bebê Diabo, nasceram na BC? Não. Eu acho que os títulos das matérias eram muito sensacionalistas. Mas ao mesmo tempo, também eram muito criativos, né? E isso chamava muito a atenção. Então, realmente, você passar pela banca… Tipo, cara, tem os outros jornais e tem o Notícias Populares, né? É a mesma coisa do YouTube 2015, amiga. Você que… a galera assistia, tipo assim. Por que estou saindo do YouTube? Por que eu terminei o casamento? Quando você abre ninguém, terminou o casamento. Ah, estamos aqui, meu! Eu tenho um canal do YouTube que eu posto pouquíssimo. Mas o meu sonho é um dia fazer um título que é assim, tipo… Por que, sei lá, por que eu terminei meu casamento? E daí eu começo falando, na verdade, eu nunca casei. Nunca casei, gente. Acho que eu vou fazer um vídeo desse, porque eu terminei meu casamento. Ai, amiga, eu vou achar tudo. E aí, eu conto uma história gigantesca, que eu fui casada. E aí, no final do… É, eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou contar uma história gigantesca. E no final, eu falo, na verdade… Isso não aconteceu comigo, aconteceu com a Luísa Mel, aquela… Logo após, né? Logo após. Adotar Max. Adotar Max. Mas enfim, bora agora pros casos. Bora! Que a gente ainda tem muita teoria pra criar. Bora! Então, vamos lá. O primeiro caso é Shibari de Stephanie. Ai! É Shibari que fala, né? É, eu acho que é. Que é aquele coisa de amarração. Amarração, em nome do amor. Em nome do amor. Olá, Amabeia e Maíra. Tô muito feliz em trazer aqui o meu relato. Adoro o seu podcast, escuto desde quando era um quadro do Motos. Meu nome é Larissa, nascida e criada em Minas. Mais especificamente, em Timóteo. Atualmente, moro em Londres e trabalho aqui como cleaner. Amo escutar o podcast quando tô trabalhando, né? O meu caso se passa quando eu tinha por volta de oito ou nove anos. Assistia desenhos todos os dias de manhã e tava sempre ligada nas várias propagandas de brinquedos. Um brinquedo específico que eu não tirava da cabeça era boneca Stephanie. Gente, boneca Stephanie. Ela já apareceu algumas vezes aqui no Caso Bizarro. E é muito assustadora. Mas vamos lá, vamos ver se ela vai contar. Estava sempre enchendo o saco dos meus avós pra me dar uma. Ah, ela conta aqui. Essa danada já foi citada antes no podcast. É o episódio 13. Anabelle Gaúcha com a Paula França. Anabelle Gaúcha. É um ótimo nome, sério. Eu confesso que foi o Thiago, nosso roteirista, que deu. E realmente, Anabelle Gaúcha é muito bom. Nossa, parabéns. É muito perfeito. Bom, é uma boneca da altura de uma criança. Que se você der as mãos pra ela, ela anda. Então, por si só, já é um grande caso bizarro. Minha avó decidiu me dar uma no dia das crianças. Naquela semana, passaria a semana com ela em BH, onde ela trabalhava. Voltaríamos pra casa em Timóteo no fim de semana. Passeamos bastante. E um dia ela me levou até uma loja de brinquedos pra comprar a tal boneca. Se eu me lembro bem, naquela loja só havia dois modelos. A moderna e a princesa. Eu queria a fada. Mas como não tinha, acabei escolhendo a princesa. Ai, é mó triste isso, né? Quando você quer um brinquedo específico. Mas, tipo, ao mesmo tempo, você não tem a ferramenta. É necessário que uma criança precisa ter, que é o quê? A paciência, pra esperar você ir até uma loja que encontre. Não, você vai comprar o que tem ali mesmo. Exato, exato. Então, quando eu fui… Quando meu pai me levou pra comprar o carro da Barbie… Eu cheguei na lojinha e tinha o carro da Barbie. Mas eu briguei, porque eu gostei mais do carro de Fórmula 1. E ele ficou falando, mas o carro de Fórmula 1 é pra homem, não sei o quê. Só que eu… Primeiro que não existe isso, né? Mas vamos supor, a gente tá lá nos anos 90. E eu briguei tanto, eu chorei tanto que… Quer dizer, acho que nem briguei, acho que nem chorei. Acho que eu devo ter argumentado, porque eu era uma criança doida. Mas assim, eu falei assim… Não, eu quero o carro de Fórmula 1. E eu levei o carro de Fórmula 1 e eu conto sempre isso, né? Eu tenho foto com ele, já mostrei nas redes sociais. Vou mostrar, já que eu tô falando nesse episódio também. Vão lá, gente, no Instagram, caso underline bizarro. Porque tudo que a gente cita aqui de imagem, não sei o quê… Vai tá lá no Instagram, pra vocês verem. Então, eu vou deixar uma foto minha lá. E no fim, eu amei. Porque como tinha dois lugares no carrinho… Ele era muito mais legal que o da Barbie. O da Barbie só tinha um lugar. E esse tinha dois, então eu podia levar meus amiguinhos. E eu ganhei um sucesso na pracinha. Mas esse carro da Barbie, era o carro que você colocava a Barbie? Ou é o carro que você entrava? Não, que você entrava. Ai, que chique! É, maté! Não, sério, foi a coisa mais chique que eu tinha quando eu era criança. Bom, e meu, naquela época a Fórmula 1 tava super em alta, né, também. Ai, ai, meu Deus, Mabê. Nossa, que tudo! Não, foi chique esse carrinho. Eu já tava anotando mentalmente pra fazer um caçadora de brinquedos com você. Carro de Fórmula 1. Ai, meu Deus. Não, mas tudo bem. Mas que brinquedo que você gostaria de ter que você nunca teve? Cara, que eu nunca teve. Corte, aí a Mabê realmente tá na caçadora de brinquedos. É, né. Cara, não, teve vários brinquedos que eu tinha muita vontade. Porque assim, eu não fui uma criança com muita grana, assim, tal. Mas a minha mãe tentava, eu ganhei muita coisa que eu queria. Tipo assim, o gradiente que eu amava, o Pense Bem, que eu gostava muito. Mas o brinquedo que eu não podia ter… Cara, eu acho que tinha umas coisas que eu gostava muito, que elas eram mais tecnológicas, assim. Tipo… Eu lembro que tinha um boneco que você brincava com os dentinhos dele. E ele abria a boca, mas eu não sei o nome disso. Mas era tipo brincar de dentista, sabe? Ou aquele brinquedo de fazer… Aquela fábrica de fazer sorvete. Ah, sei. Cara, era o sonho da minha vida ter aquilo. Falava, não, a fábrica de fazer sorvete, eu achava muito legal. Sim, sim. Mas eu acho que eu não tenho nada, porque… Eu não era uma criança muito fã de brinquedo. Eu era mais da rua, assim, sabe? Os brinquedos que eu gostava eram os meus, que era tipo fofão. Aham, fofão. Eu fofão queria comprar ainda, pra ter de novo na minha casa. Mas eu acho que é isso. Acho que… Talvez, assim, que eu lembre, acho que é a máquina de fazer sorvete. Ah, e videogame, que eu gostava muito de videogame. Mas eu só tinha o Master System na época. Então eu quis ter o Nintendo 64, quis ter PlayStation, mas eu não tive nenhum. Eu acho que seria isso, consoles. Porque eu era muito da tecnologia, sempre gostei. E o negócio de console também, era muito o lance também que os pais não viam… Não olhavam menina como um bom investimento de dar console, né? De tipo assim, ai não, vamos trocar o seu videogame. Não, se você já tem um, minha filha é esse, o seu, até você ter 25 anos de idade. Não, mas você já pode comprar o teu. Mas enfim… Ai, que legal, você era uma menina bem da rueira. Eu era da rua. Mas a minha mãe, por exemplo, ela jogava videogame comigo. Ai, que amor! Então quando a gente foi jogar uma… Quando eu fui, tipo… Porque eu saí do… Tipo, tive a Atari. Aí depois o Master System e depois o Super Nintendo. Aí, tipo, depois disso… Só quando… Depois eu fui mais velha. E eu lembro que do Master System pro Super Nintendo, a gente veio aqui pra São Paulo. Vendemos o Master System pra comprar o… Sei lá, dar mais um pouco de dinheiro, comprar o Super Nintendo. E a minha mãe jogava comigo. Ai, que amor! A gente era viciada, é. A minha mãe é muito boa de videogame. Até hoje, eu tenho o Nintendo Swift lá em casa. Switch. É, Swift do nada. É da Taylor Swift. É, o Nintendo Switch. E a minha mãe joga. Ai, eu amei! Mas eu sou mais. Você precisa fazer conteúdo jogando com a tua mãe, amiga. Eu tenho que fazer. Por favor! Mas eu vou te dar uma Stephanie no seu episódio de Caçadora de Brinquedos. Meu Deus, eu quero! Do seu tamanho real, amiga. Meu Deus, eu quero que ande quando eu pego a minha mãozinha. Mas ela tem quase o nosso tamanho. Ela tem um metro. Amiga, quase o nosso tamanho. Não, ainda é um pouquinho a mais, óbvio. Mas eu digo assim, mas ela é grandona. Ela bate na nossa cintura, eu acho. Sim, a Stephanie. Eu ia ficar favorando. Ai, meu Deus. Mas vamos voltar aqui pra Stephanie, pra gata. Que na verdade, não chama Stephanie, né? Como que é o nome dela? O nome dela é Larissa. Tá. Aí, beleza. Aí, ela levou até a loja, né? Só tinha dois modelos da boneca. A moderna e a princesa. Ela queria a fada, mas como não tinha, escolheu a princesa. Lembro-me de como eu tava feliz por estar com aquela boneca. Não desgrudava dela. A boneca tinha o mesmo tamanho que eu. Após aquela semana terminar, voltei pra casa e até aí tudo bem. O problema é que eu comecei a me sentir sempre vigiada no meu quarto. Parecia que a boneca tava sempre me olhando. Uma noite, tive um pesadelo horrível, que eu brincava com as minhas amigas, e a boneca simplesmente começou a se mexer sozinha. No pesadelo, todas nós vimos a cena e saímos correndo em direção à rua. Acordei desesperada. No outro dia, não consegui dormir, pois tinha a sensação de que a boneca ia pegar uma faca e me matar. A gente já queria tirar a gata. Não queria comentar com os meus avós, porque tinha receio deles ficarem tristes, porque foi uma boneca cara e eles se esforçaram pra comprar. Mas também não queria morrer esfaqueada, que é uma boa… É um bom argumento. Então eu tive uma brilhante ideia, amarrar a boneca com a minha corda de pular. Meu Deus! Agora que eu entendi o chibari de estar… Gente, não… O chibari, gente, desculpa, eu não sei como falar. Mas, ai, que morte. Agora que eu entendi também. Caramba! Ela dormiu muito bem nessa noite, né, porque a boneca ali tava amarrada. E aí, a avó, ela descobriu em algum momento que a boneca tava amarrada dentro do guarda-roupa. E aí, a avó colocou ela dentro do quarto dela, da avó. E ficou por lá por anos, até que foi doada pra vizinha. Acho que o certo seria tacar fogo na boneca, mas ninguém me ouviria se eu sugerisse, então não falei nada. Não me lembro exatamente quando você postou o episódio, mas após ouvir, aquela noite sonhei com ela de novo. Sensação horrível de lembrar dela. Ai, gente! Fora esse dia, não tenho mais sonhos com ela e espero não ter hoje, já que estou escrevendo sobre ela. Bom, Larissa, talvez você tenha. Agora que a gente tá comentando, não é mesmo? Um beijo. E assim, é isso. A gata voltou. Cara, mas assim, olha que dó. Ela teve um pesadelo, a boneca nem se mexeu. E aí, a boneca foi penalizada. É mais um Max que tá sendo preso. Entendeu? Mais uma vez, a gente olhando pra pessoa errada. Ela que tinha que ser amarrada e colocada no guardão. Mas olha, amiga, eu entendo muito a Larissa, porque em 1982, que foi o ano que isso aconteceu, foi… ou não, 82 foi o… Não, não, era do outro caso, era do Max. A louca que eu tô já transformando tudo num caso só. Mas ela falou… mas eu acho que tenha sido nos anos 90, sim. Tá. Por que ela tá falando. Então vamos falar de 92, né. Vamos ali nos anos 90. A população de bonecas que se mexiam sozinha e eram demoníacas, era muito grande. Tinha a Xuxa Mole, tinha a Xuxa Dura, tinha a boneca Deliana, tinha a Stephanie. Sim. E a gente também tinha o brinquedo assassino, né. Porque o brinquedo assassino… E era grande ele, né, tipo, a franquia. Tipo, ele era muito hypado, né. E ele me dava muito medo, muito, muito medo. Eu tinha muito medo. A verdade é que até pouco tempo atrás, tipo, a Mandy, a Mandy Candy, eu ama ele, né. Não sei como. E a gente fez uma viagem, ela comprou um boneco do Chuck, ou o filho do Chuck, sei lá. Eu fiquei apavorada. Ai, não, é meu sonho, eu amo. Ai, eu tenho muito medo. E eu queria assistir pra desmistificar, sabe? Pra desmistificar, não, é perfeito. A franquia é muito boa. E a série é incrível, é super LGBT friendly. Sério, eu recomendo muito assistir. O Chuck é incrível, ele, tipo, não, ele não… Tipo assim, ele defende, é sério, ele defende a bandeira LGBT. Mas ele mata gays também, mas ele mata outras pessoas. Tipo, ele não discrimina, entendeu? Ele mata todo mundo. A diversidade assassina. Mas ele respeita, sério, juro, é incrível. Falando sério mesmo, depois você procura a série que vale super a pena. Eu não assisti. Eu tô chocada. Mas o que eu ia falar é que… Lembrei que um dos meus sonhos de criança, eu queria ter um Chuck e eu queria ter um Gremlin. Eu era louca com Gremlin. Por favor, vamos fazer um do Gremlin. Amiga, deixa eu te contar uma história do Gremlin muito bizarra. Sério. Tem o da Xuxa e do Gremlin. Vou começar da Xuxa, porque tem a ver do Gremlin depois, pra ficar um extra. Da Xuxa, eu fiquei… Eu era tão atormentada com o brinquedo assassino, com essas fanfics e essas paradas que falavam que a Xuxa se mexia sozinha e a Xuxa arranhou o rosto da menina e não sei o quê. E eu tinha uma Xuxa mole, que era uma bem grandona. Ela era toda… O corpo dela era de pano e as mãos, os pés e a cabeça eram de plástico. E tinha também a Xuxa dura, que era meio que essa Xuxa que meio que andava. Mas ela não andava assim, ela só era durigante. Você não tá falando que era tipo a Barbie, não, né? Era tipo… Não a pequenininha, a grande. Tem as fotos da Xuxa mole, por exemplo. É sempre ela com as pernas cruzadinhas, assim. Vai ter lá no Instagram, gente. Caso não é bizarro, a Xuxa mole de foda. Eu amei esse nome. E era assim, popularmente conhecida entre as crianças do meu bairro. E as crianças tinham… As minhas vizinhas tinham mais medo das minhas Xuxas do que eu. Aham. E aí, eu ficava assim… Imagina, até parece que vai se movimentar mais, né? Uma boa geminiana, muito criativa, cria muitas coisas na cabeça. E um dia eu tive certeza que a boneca se mexeu, que a Xuxa dura se mexeu. Eu tava mexendo… E a molinha era mais fácil de se mexer, né? Exatamente. E isso foi muito intrigante. Porque toda a atmosfera sombria era em cima da mole. Ah, meu Deus. Entendeu? Agora, e a Xuxa dura se mexeu. Meu, eu entrei em pânico. Eu não amarrei ela pra colocar dentro da guarda-roupa, igual a Stephanie fez. Mas eu colocava ela, tipo, o meu guarda-roupa era dividido com a minha mãe. Era um guarda-roupa bem… a parte da sapateira era quebrada. Então, os sapatos ficavam tudo muito um em cima do outro. Sim. Eu coloquei ela lá embaixo de tudo. Botei os sapatos em cima e falei assim, pronto, tô guardada em nome de Jesus. Então, eu me identifico com a Shibari da Stephanie. Se eu soubesse, se eu tivesse uma corda, ela fez o que ela podia fazer, né? Ela fez o que ela podia fazer, é. Ela, como criança, tinha ali poucos recursos. É verdade, ela não tinha muitos recursos ali, ela resolveu amarrar. A avó deve ter ficado com pena, levou pro quarto dela e tá resolvido. Levou pro quarto da avó, que já morava em outra cidade, então tá resolvido, né? Sim. E aí, depois, a avó acabou doando a boneca demônia, que é o quê? Um novo filme, né? Porque a gente sabe que acontece isso. Mas bora, bora pro próximo caso. Vamos. Reencarnação da Xará. Olá, Mabê e Maíra. Tenho 35 anos e sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Muitos anos atrás, antes de eu nascer, meus pais eram casados e tinham apenas a minha irmã como filha. Minha mãe começou a sonhar com uma criança que aparecia em meu sonho e ficava conversando com ela. Ah, não. Aparecia em seu sonho, no sonho da mãe. Eu falei, eita, que mãe é essa que entra no sonho da filha? Num desses sonhos, essa menina fez um pedido a ela. Por favor, não vá ao casamento. Fique aqui comigo. Minha mãe não havia entendido nada, pois não sabia a que casamento ela se referia. Poucos dias depois, minha família recebeu um convite de casamento que ocorreria numa cidade vizinha, a 20 minutos da minha cidade. Então, minha mãe resolveu contar o seu sonho pra minha avó e minha tia. Minha tia, como uma boa pessoa precavida, bateu o pé e disse que não iria de jeito nenhum nesse casamento, pois era um aviso. Essa tia é exatamente o meu espírito, porque eu sou essa pessoa. Se fala assim, não vá, você vai morrer, eu não vou. Não, é, já tá avisando, já tá dando a dica, tipo assim… Exato. Jata, você vai morrer. Enquanto ninguém falar nada, é 50% de chance de morrer, 50% de chance de voltar viva. Mas avisou… Enfim, já é um pouco menos. Entretanto, os dias foram passando, as emoções amenizando, e a crença de que algo ruim aconteceria foi deixada de lado. Eu amo. Tudo levando a crer que assim, passam os dias? Ah, não! Ah, relaxa! Que isso? Entretanto… Ah, não, é que todos foram ao casamento num fusca, com crianças no colo, no banco da frente, anos 80, né? Ou seja… Ou seja, a criança na frente, no teto, no chão, sem cinto. Não tinha nenhum negócio de encostar a cabeça, né, atrás. Não, e assim, já tinha essa questão aí de que ia dar uma merda, né? Assim, é a sopa pós-azard. Eu acho assim, se eu fosse nesse casamento, eu pelo menos dividiria em alguns carros. Porque se dá um problema num carro, pelo menos o outro, né, o povo que tá no outro carro fica vivo. Colocaria membros familiares importantes separados também. Tipo, o pai num carro, a mãe num outro. Mas, por incrível que pareça, amiga, nada aconteceu nesse fusca com 17 pessoas dentro e 13 crianças. Mas a história não acaba por aí, não. Meus pais frequentavam a missa todos os domingos naquela época. E meu pai gostava de passear no cemitério religiosamente todos os domingos, depois que acabava esse compromisso. É um costume bizarro, mas no interior tem algo de interessante neste costume. Onde os mais velhos gostam de contar as histórias do que já passaram por ali. Fora do interior também, né? Senão não existiriam os podcasts, amiga. Eu, particularmente, adorava esse momento com meu pai na infância. Pois era um tempo de ficar com ele e ouvir todo o seu envolvimento com essas histórias. E era também uma forma de lidar com a morte. Bom, numa dessas visitas ao cemitério, eles decidiram mudar o caminho que costumeiramente faziam. A pedido da minha mãe. Meu pai a seguiu andando, até que ela parou do nada. Segundo ele, minha mãe estava estática e pálida, olhando pra um túmulo. Ao se virar… Ai, já tô fazendo uma cena super cinematográfica, gente. Gente, vem comigo. Vai ao contraluz, ó. Ao se virar, o cigarro que ele fumava caiu misteriosamente de sua mão, como se alguém tivesse puxado. Sério? Bicha, ô… Nessa hora, eu já… Gente, tô indo embora. Nessa hora, eu ia falar assim, que de acho de espírito antitabagista é esse? É, eu seria esse espírito. Eu não gosto de cigarro. Ai, amiga, que bonitinha! Ai, eu seria. Eu seria essa pessoa que daria um tapinho assim na mão, que tá fumando. Ai, para de fumar. Ai, para. E não é que eu sou super… Ai, o Ru Saúde, não. Não é isso, não. É só que você não gosta de cigarro. Eu não gosto de cigarro, entendeu? Então tá, entendi. Tipo assim, ah, não vou fazer… Não importa. Mas assim, o cigarro não dá. Talvez seja você no futuro, hein, aqui, hein? Eu seria um espírito que fica só no cemitério, batendo nas patinhas de cigarro. Ai, gente. Ai, Mabê, como você é maravilhosa. Todos os góticos sem fumar, né, se coisa… É, não. Vamos ver aqui. Caiu misteriosamente da mão, como se alguém tivesse puxado. Tá. Ele foi em direção da minha mãe. O cigarro ou o pai? Acho que o pai, né? Eu acho que foi o pai. O pai foi em direção da minha mãe. E lá estava ela, apontando para a foto de uma criança e dizendo… É ela! Ela quem? Perguntou o meu pai. Ao que minha mãe confirmou que aquela era a menina que aparecia em seus sonhos. Meu Deus! Gente, meu pai não quis dar muita bola e logo foram embora. Seu pai ficou com medo, né? Lógico, ele ficou cagando de nada e não quis dar muita bola. Ele trancou o cu. Foi o que aconteceu. No entanto, ele reconheceu que a reação da minha mãe não havia sido nada normal. Tá vendo como ele trancou o cu? A partir daí, minha mãe ficou obcecada por saber quem era essa menina que tinha um sobrenome muito comum de se encontrar numa região aqui da minha cidade. Após pesquisar, ela soube da história toda. A garotinha estava voltando de uma festa ao lado do seu pai quando, ao atravessar uma rodovia, foi atropelada e veio a falecer. Minha mãe ficou muito assustada com tudo isso e, segundo ela, ninguém acreditava que estava sonhando com uma menina que nunca havia visto na vida. Achavam que já tinham ouvido sobre essa história e não se lembrava mais. Mas ela jura de pé junto que não. Que isso é bem comum. Assim, alguém te conta uma história. Aí entra de algum jeito. 20 anos depois, você fala assim Não, gente! Não. Não, te contaram uma história. Algum tempo depois, minha irmã, em torno dos seus 3 anos começou a dizer que brincava com uma menina que aparecia no seu quarto e que não queria que ela fosse embora. Ai, sempre, né? Quem nunca? Quem nunca. Um tempo depois, minha mãe engravidou de mim. Meus pais já tinham um nome escolhido pra mim porém, minha irmã interveio e sugeriu um novo… Meu Deus! Para! Não, peraí. Pera… Não. Mas B! Ai, que saco! Olha, peraí. Os pais dela tinham escolhido um nome, mas aí a irmã dela interveio, a irmã mais velha dela, que estava nascida, e falou que o nome dela seria Patrícia. Em referência à cantora Patrícia Marx, que fazia muito sucesso na época. Eu preciso parar tudo agora. Porque quando eu era criança, e eu já contei essa história no meu podcast antigo, que quando eu era criança, eu tinha uma irmã imaginária. E o nome dela era Fucking Patrícia, sem o Fucking. Meu Deus! O nome dela era Patrícia, sim. É a mesma? Cara, Patrícia! Fui traída pela minha própria irmã, descobri que ela tinha outra família, meu! Gente, será que ela ia em várias casinhas assim, a Patrícia? Amiga! Amiga! Ai, gente, nossa, que tô até arrepiada. Bom, vamos continuar. Eu tô amando. Eles aceitaram, pois ficaram com medo da minha irmã ter ciúmes de mim, e acharam que isso contornaria essa possibilidade. O tempo passou, tudo normal, até que um dia finalmente caiu a ficha da minha mãe. Meu nome era o mesmo da menina que ela sonhava. Gente, a Patrícia é a menina do túmulo, a minha irmã imaginária. É a sua irmã imaginária, ela tá morta num cemitério aí. Tá, vamos ver aqui. A Patrícia, falecida em 20 de 3 de 1978, e o meu nascimento é 20 de 7 de 88, 10 anos depois da sua morte. Olha só, e é bem a época mesmo que eu tinha a minha irmã imaginária, amiga, 88. 88. Misericórdia. Minha mãe foi muito assediada pela família dela quando eu nasci. Eles vieram me visitar, achando que eu era a reencarnação dela, pois ficaram sabendo da história toda, coisa de interior. E minha mãe tinha medo que me raptassem. Meu Deus! Gente, eu tava escalonando! Quando eu completei 7 anos, minha mãe não me deixava andar sozinha de jeito nenhum, porque tinha medo que eu morresse de novo da mesma forma. Morresse de novo, ela virou uma menina, né? Ela reencarnou. Aham, real! Ela, tipo… Não vai não, vai que você morre de novo. Eu morava próxima à rodovia, onde ela morreu, pra ajudar. Mas eis-me aqui, sobrevivente. Seria eu a reencarnação da Xará? Até hoje, tenho que conviver com essa história e adoro visitá-la quando vou ao cemitério. Já pensou que privilégio saber quem você foi na vida passada? Beijos, adoro vocês! Gente, que fofo! Eu gostei da história dela. Eu amei. Eu amei a história dela, principalmente porque… Ah, isso tem tudo a ver com a minha mãe e minha família ficar achando que… Ai, nossa, essa pessoa vai voltar e não sei o quê. Minha mãe é uma pessoa super holística. Então eu cresci meio que falando sobre… Ai, a pessoa reencarnar, ou sobre cirurgias espirituais, essas coisas assim. Aham. Porque eu cresci falando disso. Adorei, adorei real essa história. E assim, é uma história maluca, né? Porque você vê, depois que ficaram sabendo a história, vira uma lenda. E ela com medo de roubarem a filha, porque começou a ficar famosa, né? Ali por ali, na região. Gente, que loucura! Que loucura! Sim, nossa, é uma loucura. Imagina se ela começasse a fazer… Pra mim, é assim que nasce aquela história, tipo assim, de ela fazer um milagre. Ai, pronto! Ai, nossa! Ai, começa a vir uma galera, tipo assim, ó… Ela é reencarnação de fulana, ela vai agora, vai curar você. Olha isso! Sim. Pra ganhar um dinheiro com essa menina, pra inventar essa história. Sim, sim. Que bom sim, que não foram ir por esse golpinho. E essa história começou, tipo, com o aviso, né? Então, tipo, que não era pra ir no casamento. Que quem deu no final era a menina, que acharam que é a menina morta. Tô aqui refazendo na minha cabeça, pra ver se eu deixei alguma ponta passar. Não, é isso mesmo. Que foi a menina pelo sonho. E eles foram no cinema, mesmo assim, eles desobedeceram. E aí, quando foi no cemitério, descobriu que era o túmulo dela. Quer dizer, ela não queria que ela fosse no casamento, porque ela não queria que ela descobrisse que ela tava ali enterrada. A Patrícia tava se escondendo. Gente do céu! Amei essa história. Mas a próxima, gente, é muito especial. Que também tá a ver com lendo. Vamos lá. Bebê de Três Olhos versus Calypso. Vamos lá. Oi, galera. Meu nome é Fernanda. Morei em Sete Lagoas desde que nasci, até antes de ir pra faculdade. Após me mudar de lá, acostumava a ir pra casa dos meus pais quase todo final de semana pra ver a família e sair com os amigos. A gente não tinha muito critério pra escolher shows ou baladas, porque, às vezes, era só o que tinha pra fazer. No máximo, a minha escolha era ficar em casa, de bode mesmo. Pois bem, naquele final de semana ia rolar o show da banda Calypso. Como não é meu estilo, eu achei que melhor ficar em casa e, né, no conforto do meu lar. Acompanhando as notícias, algo muito bizarro me chamou a atenção. Tava rolando um boato que tinha nascido, naquela manhã, um bebê de três olhos no Hospital Nossa Senhora das Graças. Por si só, já fiquei bem curiosa. Mas não paro por aí. A equipe médica diz que a criança, sim, a criança, profetizou. A criança que nasceu. Acabou de nascer. Acabou de nascer. Falou que ia rolar um desastre durante o show do Calypso. Olha. Eu ri muito desse boato, não teve jeito. Coincidência ou não? Chuva, boato, o que foi? Mas não teve o público esperado no show. Dizem as más línguas que os cambistas jogavam ingresso pro alto como se fosse o Silvio Santos jogando dinheiro pra plateia. Só que ao contrário do homem do baú, a plateia do show era imaginário. Adoro o trabalho de vocês, vocês merecem cada conquista. E ela manda um link, gente, que vai estar lá no Nosso Caso Bizarro, que é uma reportagem que simplesmente conta do menino de três olhos da banda Calypso. Eu acho, gente. Isso é uma cara de, não sei, alguém… Notícias populares. Muito, muito. Mas eu amo essa história, eu amo essa história. Eu gostei dela, porque a gente jurou de pé juntos que imagina, nada a ver. E olha lá, a desgraça aconteceu. O que o bebê de três olhos viu, aconteceu. Não, e não foi ninguém no show. E eu fico com pena, né. Porque, quer dizer, por causa de um boato, de uma idiotice dessas, a banda perde um público, né. A Joelma deve ter saído arrasada. É, mas eu falo pra você, viu, que é o tipo de história que me faz amar um pouco o Brasil. Sabe? Que é assim, só no Brasil acontece esse tipo de coisa. Que é muito especial, né. Sim, sim. Eu acho que o suco do Brasil é o diz que me diz, assim, entendeu? E isso é um eterno telefone sem fio. Então, gente, tipo assim, nunca vai terminar do jeito que começou. Nunca vai ser a história e tal. E a gente ainda tem, tipo… Olha, se a gente for parar pra pensar, a gente cresceu com bizarrice estrutural, né. Tipo, notícias populares. Aí, tipo, tinha o Nelson Rubens que assumia que aumentava as histórias, mas não inventava. Nossa, isso era muito bom. Eu aumento, mas não invento. Quer dizer, você tá assumindo… Nossa, eu devia ter usado esse slogan no caso bizarro. Eu ia aumentar as histórias. Me arrependo de tudo que eu fiz até hoje. Porque é muito sensacional isso que você falou. É isso. Quer dizer, um cara que tá assumindo que o que ele tá falando é mentira. Exatamente. É muito especial isso, tá na televisão sendo passada como se fosse normal. Sim, sim. E eu acho que o brasileiro, ele foi estruturalmente desenvolvido pra determinados tipos de causos, assim, sabe? A gente gosta de uma fofoca, né. Exatamente. Eu sou mineira, como a pessoa… Ah lá. Eu sou mineira, eu sou geminiano. Olha o combo. É um combo muito especial. A gente é um povo que a gente gosta de fofoca. Não é à toa que o BBB é esse grande surto, né. Que tudo que… Nossa. É o passe livre da fofoca, gente. Exatamente. Bora. Eu vou aqui pro próximo, que se chama Campainha Fantasma. Oi, Mabe e Maíra. Não faz muito tempo que descobri o carro bizarro. O carro bizarro. Seria ótimo também um carro bizarro. Não faz muito tempo que descobri o caso bizarro. Mas já sou fã desde o primeiro dia que eu ouvi. O podcast é incrível, morro de rir com todos os episódios. O caso aconteceu há muito tempo. Eu deveria ter uns 20 e poucos anos. Morava na casa dos meus pais. A mesma que morei desde que nasci. Aliás, meus pais moram lá até hoje. Bom, tudo aconteceu num domingo à noite. Meus pais são católicos e haviam saído para ir à missa, como de costume. Gente, olha. Família que vai pra missa é o momento que as coisas acontecem. É, não tem como. Eu fiquei em casa, pois não sigo a mesma religião deles. E desde a adolescência, passei a seguir o espiritismo. Pra mim, sempre foi tranquilo ficar em casa sozinha. E seguir as orientações do meu pai de fechar bem a casa, por medo de alguém entrar. Mesmo acreditando em espíritos, nunca me preocupei com isso. Meu medo era exclusivamente de invasores vivos mesmo. Bom, meus pais saíram. Eu fiquei tranquilinha com o meu cachorrinho. Era um salsichinha lindo. E a campainha tocou. Eu não abri a porta e fui olhar pela janela pra ver quem era. Mas não tinha ninguém ali. Achei estranho, mas a princípio pensei. Deve ter sido crianças brincando de apertar a campanha e sair correndo. Que também é uma coisa muito, anos 90, né? Exatamente. Você já fez isso? Já fiz muito, eu odiava. Porque eu não tinha um preparo físico das outras crianças. E eu nunca era a que apertava e sempre era a que a pessoa via. Entendeu? Quando o dono saía pra brigar, via. E eu tinha um cabelo muito comprido, assim, preto, cheião, assim. Não dava, não tinha como não ser. As poucas vezes que eu fazia isso, eu era sempre pega. A gente… Desculpa, eu lembrei de uma história agora. Mas assim, a gente sempre revezava quem que apertava. E teve uma vez que, cara, eu consigo lembrar o medo que eu senti. Porque, claramente, a gente devia estar fazendo algum barulho. Já, assim, previamente. E aí, eu falava que eu não queria apertar. Mas eu tinha perdido. Mas eu falava, não, tipo assim, eu não tava nem aí que era a minha vez. Porque assim… Ai, não. Aí eu lembro que a menina falou assim… Menino, né, porque eu só fazia isso com o moleque. E eles falaram assim… Nina, né, era o meu apelido. Nina, você tem que ir. Você perdeu, tipo assim, sabe? Tá escrito na pedra, é lei. É lei. E eu falei, eu não vou. E aí, eu não fui. Não fui. Eu não fui. Amém, empoderada. Eu dei um golpe. Aí, no dia seguinte, eles me obrigaram. Eles falaram, agora você vai ter que começar você apertando. E a gente era tão burro que a gente fazia isso no bairro que a gente morava. E aí, eu fui, né? Eu falei, bom, é lei, né? Eu tenho que ir. E aí, eu lembro que a gente devia estar fazendo algum barulho e tal. Eu apertei a campainha, na hora que eu apertei, abriu a porta. Na minha frente. Meu Deus! Meu Deus! Cara, assim, e todos eles correndo. E eu, assim, eu fiquei muito branca. Eu fiquei muito branca. E na hora, abriu assim. E aí, ele, Marina, que era meu vizinho, eu falei assim, Oi, você tem um pouco de açúcar? Minha mãe tá fazendo um bala. Ai, amiga, olha que lisa. E eu tô... E ele me deu um pouco de açúcar e eu saí andando normalzinha. Olha que falso. Meu Deus, atriz. Atriz, atriz. Não, sério. Mabe do céu! Mas assim, eu branca, branca. Ele, Marina. Tipo assim, ele não abriu pra xingar. Ele, tipo... Abriu pra ver o que era. Só que ele tava por ali, tipo, deu a sorte de estar por ali. Então assim, não tinha como eu sair correndo. Menina! Né? E era uma pessoa que era, tipo, vizinho, conhecia. E aí, eu tenho um pouco de açúcar. Meu, você foi muito atriz. Nossa, você foi muito atriz. Eu brincava muito... A Globo perdeu esse dia. Perdeu. Eu brincava disso quando eu ia pra praia com algumas amigas, assim. Alguma coisa meio fora. O bairro que eu morava em Guarulhos era meio perigoso. E eu não saía muito de casa. Mas eu sempre quis ser a pessoa super... A Chitara, né? Que era do... Ai, esqueci do Thundercats. A Chitara era a personagem que corria pra caramba. E eu queria muito ser a Chitara. Mas eu sempre fui com freio de mão puxado, assim. Sempre fui muito devagar pra correr, pra andar, pra fazer as coisas. E nunca realizei esse sonho. Pra essas putarias aí, essas coisas de correr. Eu sempre fui boa de correr, porque eu era muito medrosa. Eu morria de medo. Mas acho que era mais cagasta do que qualquer coisa. Mas esse dia aí, eu fui pega, né? Mas sobre ser medrosa, amiga… Eu também sou medrosa, mas eu sou a medrosa que espera morrer no filme de terror. Mas você já passou, tipo assim, uma situação de muita adrenalina. Bom, obviamente já, todo mundo já passou por isso. Sim. E que você correu de um jeito que você falou O cara não acreditava que eu era capaz de fazer isso. Nunca na minha vida fui colocada à prova desse jeito. Esse que é um lance. Nunca tive nada que dependesse de eu correr. Tá. E é o meu maior medo. É que já correu de boi. Ah! Eu acho que se você, o gente tiver que correr de boi… É, foi. Assim, e eu sempre conto essa história. Porque eu falo, é inacreditável. Eu estava com cinco amigos. Os cinco amigos, eles eram maratonistas. Tipo assim, eles eram do atletismo. E eu não era… Eu fui uma criança magra, mas eu não era… Eu fazia bastante exercício de correr e tal. Mas eu não era uma criança atlética. Mas isso que eu corri do boi, eu já tinha lá os meus 16 anos. Então, já estava um pouco… Já tinha engordado mais e tal. Mas, tipo, corria bastante, brincava bastante. E os meus amigos todos do atletismo. E eu corri mais que todos eles. E a adrenalina faz coisa… Depois que eu não fui olhar o meu pé, eu estava com seis bolhos no tempo. Tipo assim, é surreal. Mas é verdade, o que… Um dia você… Eu vou pôr um boi pra ir atrás de você. Meu Deus! Você descobre coisas na sua vida. Mas foi só essa vez, assim, também, que eu tive que correr. Porque querida, só é a vez da vida. É a sua história de vida. É aquele momento, tipo assim. Ou você corre, na real. Na real, depois a gente aprendeu que você tem que enfrentar o boi. Obviamente, ninguém tem essa coragem. Hoje em dia, eu sei que você tem que fazer isso. Mas como é que você vai enfrentar o boi? Você grita, você levanta pra ficar, tipo, na altura dele, sabe? E começa a gritar, a gritar, a ir pra cima. Infelizmente, é uma coisa de gritar. Porque daí ele não vem te atacar, sabe? Nossa, gente! A gente estava voltando de uma trilha e estava passando por uma fazenda, né? Uma fazenda pessoal lá e tal. E aí, tinha um monte de touro. E aí, na hora que a gente estava passando, um começou a riscar no chão. No que ele começou a riscar no chão. Aí, meu amigo falou, enfrenta, enfrenta! E todo mundo, aaaah! Inclusive, na coragem. Aí, na outra vez que a gente foi, aí a gente gritou. Aí a gente ficou gritando, gritando. Quando tem mais gente, também ajuda e tal. Mas é aquela coisa, né? Se você gritar, gritar, bancar. E ele continuar correndo, melhor você correr. Mas diz que sempre dá certo. Que você tem que mostrar... É bicho, né? Instinto. Se ele sentir que você é forte, ele não vai te atacar. Só que, imagina, uma criança não tem essa capacidade. Eu estou chocada que você correu de um boi, sério. Eu estou muito chocada. Nossa, amiga, você é muito bizarra. Que delícia ser bizarra assim. Ai, o que eu sou de Minas, não é mesmo? Não, assim, se eu engravidar e tiver um filho, eu vou criar lá. A mesma cidade. Ali naquele touro. Lá pra correr de touro, né? Eu acho que depois que você corre de touro… Agora, por exemplo, quando eu tinha nove anos de idade, eu fui atacada por um ganso. Eu não conseguia correr. Então assim, eu não era assim… Porque eu acho que talvez eu não estava temendo pela minha vida. Eu consegui correr do ganso, mas assim, ele ainda… ele me pegou. Ele me pegou, tipo assim, de… Acho que ele me atacou, assim, mas foi mais fraco. Mas por quê? Ele estava lá com os filhotes dele, eu fui lá pegar o filhotes do ganso. Aí faz sentido. Uma vez, eu tinha dez anos, e foi em 1994, e minha mãe me deu de presente uma viagem pra Orlando. Era um dólar, era noventa centavos de real, assim. Era muito legal essa energia. E aí, minha mãe comprou, realizou meu grande sonho de ir pra Disney, né. E aí, um dos parques que a gente foi, foi na Sea World, que eu amo até hoje, Orca. Mas não voou mais nesses parques que tem esses negócios. Mas era criança e fui. E lá tinha… Sabe aqueles negócios onde você coloca uma ficha, roda um negócio, roda uma manivela e cai, tipo, um chiclete, cai uma bolinha? Tem um… tinha um desse lá. Nossa, eu quero saber onde vai chegar. Tinha um desse na Sea World, que era de ração pra gaivota. As gaivotas que ficavam lá. E tinha muita gaivota no negócio, tipo assim, muita gaivota mesmo. E, meu, imagina, a gente com dinheiro super apertado, eu pedi à mãe, deixa eu comprar ração pra gaivota. Minha mãe falava, que ração de gaivota o quê, minha filha? Porque tá doida, né? Beleza. E aí, eu ia em todos os negocinhos, botar a mão dentro pra ver se tinha alguma coisa dentro, na janelinha, sabe? Por onde cai o prêmio, aonde caía a ração. E teve uma hora que eu achei, tipo assim, uma ou duas, dois grãozinhos. No que eu tiro a mão de dentro do negócio, meu, uma gaivota pousa bem no negócio, na minha frente. E daí, eu me senti super ameaçada por ela. Mal eu sabia o que estava pra acontecer. E daí, eu pego e coloco, tipo assim, eu peguei e botei assim, a ração mó assim, sabe? Tipo, em cima do negócio. Aí, meu, ela pegou muito rápido, quase pegou minha mão e de repente vieram várias gaivotas, assim. Aí, eu joguei a outra ração e saí correndo. Mas também não foi com a energia de estar correndo de um boi. Sim. Mas foi um semi-caso de animal atacando. E o que me leva… Ela podia ter mordido a tua mão, né? Muito, muito. Amiga, eram muitas. Era, tipo assim, dez gaivotas. Imagina se você vai na Disney e perde a mão na gaivotas. Eu ia ter uma indenização bem da linda. Nossa, é perfeito. Gente, é perfeito. Se vocês puderem morrer na Disney, o meu sonho. O meu sonho. A gente sempre fala isso na família, o meu sonho é morrer na Disney. Ai, mamãe. Porque a minha família vai passar o resto da vida. Cara, todas as gerações. Gente, vocês não têm noção do dinheiro que dá. E você sabe que toda vez que eu vou num parque… Ah, eu vou agora na gaivota lá. Vai lá, amiga, vai conseguir. Toda vez que eu vou num parque, antes de ir pro parque, eu adoro fazer isso. Eu posso ter ido nesse parque mais de uma vez, mas eu vou entrar no Google e vou digitar parque, blabliblu, acidentes. E eu vou ver todos os brinquedos que tiveram acidente, porque eu quero ir em todos, pra entender em que momento foi o acidente. Essa é uma parte muito bizarra de mim. Gente, não. Mas eu adoro. Mas é, a gente sempre fala, tipo assim, é uma indenização muito gorda, muito maravilhosa. Mas você não vai aproveitar, porque você vai morrer. Mas assim… Toda a sua família. Toda a sua família, né, já tá resolvida por todas as gerações. E vai morrer feliz, né, pô? No mundo encantado. Ah, se divertindo. Poxa, vamos, amiga. O que a gente vai… Eu até me perdi, onde a gente tá? Eu também, ai, não sei. Ai, deixa eu só contar mais uma coisa, só pra concluir. Ai, desculpa. Quem mandou me chamar? É, assim… Esse negócio da gaivota me deixou super atormentada, pra sempre. Porque toda vez que eu vou dar comida pra algum bicho, que eu não conheço, eu imagino isso acontecendo. E teve um Jurassic Park, que começa assim, né, a criancinha dá um negocinho… Sim. Pro dinossauro, todos vêm e matam ela. Aí, recentemente agora, viajei pro Japão. Tava fazendo ali conteúdo pro canal, por favor, gente, assistam. Nunca te pedi nada. E eu fui pra Nara, que é um lugar onde tem vários viadinhos soltos, né. Eu nunca sei se é cervos ou servos. Servos, né. É cervo. Obrigada. E é que servo é de cerventia, tá? Os cervos. Tinham vários cervos e lá, eles são soltos porque eles são considerados seres sagrados. Ai, que fofo. E você consegue comprar umas bolachinhas pra eles, que são tipo… Tipo Sembei, sabe? Tipo aquela bolachinha japonesa, o mesmo formatinho, bem bonitinho. E eles já estão ligados, assim, saca? Que ali vai ter uma comidinha e tal. Eles já estão ligados. Eles já estão muito ligados. Eu fui um dia à noite pra ver como que era a May e resolvi voltar no dia seguinte de manhã imaginando um sol e muitos veados em volta de mim pra eu dar biscoito. Sim. Mas não, não teve. Tava chovendo. E tinham só alguns. Mas tudo bem, né. Eu queria ser a Branca de Neve. Fui lá, servi os que estavam ali. Amiga, um… Tinha duas meninas, duas… Já tendo vivido, que viveu com o Gaivota, você quis se meter com isso de novo. Mas então, eu tava… E eu tinha esse medinho. Então eu falei assim, calma aí, eu vou com calma, né. Não vou deixar de viver minhas experiências por traumas. Aí eu virei, tinha lá duas japonesas brincando, duas locais, brincando com um dos bichinhos. E aí eu chego só de balançar um negócio com um biscoito, ele já me olhou. Ele já me olhou e já veio pra mim. Aí eu peguei e dei um biscoitinho. Ai, que lindo! Aí eu dou dois passos, ele dá dois passos. Aí eu dou de novo um biscoitinho. Aí as duas meninas estavam brincando com ele, já começam a olhar meio tipo assim. Nossa, ele tá seguindo você, né. Aí eu falei, ah, ele tá seguindo, calma neném. Eu começo a atravessar a rua, ele atravessa a rua também. Eu começo a descer. E aí eu começo a dar todos os biscoitos que eu tinha dentro da minha bolsa. Todos, todos, todos. Aí eu jogo. Você sabe que você foi extorquida, né. Sim, e eu entrei num desespero. Eu entrei no… E tipo assim, os conteúdos que eu tava gravando, eu tô rindo. Mas é notório que eu tô rindo de muito desespero. E daí eu cheguei contando, meu, o bicho me perseguiu. Foi horrível, né. Aí eu vou ver as cenas. Não, ele tá andando bem devagarzinho assim atrás de ele. Ele tá muito desfilando. Ele tá de boa aça. Eu poderia ter tirado o selfie, eu poderia ter tipo, meu, feito a maior amizade. Eu com medo. Foi isso, desculpa. Mas são os traumas que faz a gente ter esse desespero todo. Desculpa, gente. Eu precisava contar. Não, é o tipo de história que vale a pena. Eu já entendi que você vai ter que vir aqui de novo. Eu aceito. A gente tá vendo que não estamos dando conta. Tava ela o salsichinho e a campainha tocou. Tá, acho que eu também tava aí. Tá, acho que era. Mas não tinha ninguém ali. Ah, ela olhou pela janela, o bagulho tocou, não tinha ninguém lá. Ok, próximo. Achei estranho, mas a princípio pensei que deviam ter sido crianças brincando de apertar a campainha e sair correndo. Apesar dessa brincadeira ter sido comum na minha infância, nessa época já não era mais. Mas este foi meu primeiro pensamento. Fechei a cortina, voltei pro sofá do lado da janela. Em menos de dois minutos, a campainha voltou a tocar. Como já estava ali do lado, abri imediatamente a janela com a intenção de pegar as crianças no flagra. Mas novamente não tinha ninguém. Meu Deus. Achei impossível não ter visto quem era nesse curto espaço de tempo. E cheguei a pensar que eu tava delirando. Nesse tempo, a campainha voltou a tocar. Meu cachorro a latir sem parar. E o pior, eu não tinha fechado a cortina e ainda na janela, olhando pra fora. E não tinha ninguém. Ai, gente. Ai, gente. Eu sou nervosa. Nesse momento, senti um medo real de ser algo do além. Fiquei desesperada e comecei a rezar pros meus pais voltarem logo. Respirei fundo e pensei, não pira, inspira, não pira, respira. Não é aquele… É aquele mantra. Deve ser a campainha que enroscou e tá tocando sozinha. Eu então decidi abrir a porta e ir até a frente da casa pra resolver. Quando cheguei lá, o susto foi pior. Porque não tinha campainha nenhuma. Oxi, ela morava na casa sem campainha e ela descobriu nesse dia. Então todo mundo chegava, a campainha era imaginária, né, até então. Que loucura! Tá, peraí. Eles entraram na casa. Voltei correndo pra dentro. Tranquei a porta. A campainha voltou a tocar, gente! Gente, não. O cachorro a latir, eu só fiquei rezando os infinitos 30 minutos passarem. Foi quando meus pais chegaram. Eles entraram em casa e eu chorando, completamente em pânico, contei tudo o que aconteceu e meu pai explicou o caso. Ele havia comprado uma campainha sem fio. Era um adesivo colado na parede, conectado a uma caixinha da campainha que ficava dentro de casa. Ele saiu na rua, viu o adesivo jogado no chão. Ou seja, realmente havia crianças brincando de apertar a campainha. Mas a brincadeira evoluiu, porque eles removeram o adesivo, se esconderam em algum lugar dentro do alcance do aparelho e ficaram apertando, com certeza rindo da minha cara. No final da história, meu pai comprou um adesivo novo, colocou na grade, em cima pra ninguém arrancar. E eu, na minha casa, nunca coloquei campainha. Hoje, cada vez que conto essa história, morremos de rir. Mas só eu sei o terror que foi. Adoro pó de um super beijo. É o teu caso do veado. Na tua cabeça, ele tava com uma faca na mão, indo atrás de você. E quando você olha o vídeo, ele tava lá andando, graças a Deus. Andando bem de boinha, assim. A campainha tava tranquila. Mas eu entendo, porque imagina você não ter campainha, você começa a ouvir uma campainha. Pois é. E o seu pai nem avisa que ele compra uma campainha, né? Tipo… E o medo, tipo assim, porque eu acho que deveria ter campainha antes disso. E ela já deveria ter ouvido a campainha dela tocando. Aí, dessa vez, ela vai até lá e não ver nenhuma campainha, é bizarro. É bizarro. É muito bizarro. Ficou uma coisa, assim, meio esquisita. Por isso que está aqui, né, gente? No caso, bizarro. Não é mesmo? Ai, sim. Então é isso. Agora a gente vai pro momento, né, das nossas dicas bizarras. Que você pode dar uma dica de livro, de HQ, de filme, de série, de jogo. Qualquer coisa que você estiver aí consumindo. Então pode ser uma coisa antiga também, mas que você curta. Eu não acho que é uma coisa bizarra. Nossa, pior… Não, não precisa ser bizarra, não. Mas você sabe que eu me preparei muito pra esse momento, pra chegar aqui. Eu não sabia de nada do que eu vou falar. E teve momentos na minha casa que eu falei assim, não, é isso, é isso que eu vou falar. Não, não lembro. Eu deveria ter anotado, gente. Mas eu vou falar uma coisa que eu tô fazendo agora, nesse momento, e que eu tô amando. Que é revisitar alguns desenhos que eu não tinha paciência pra assistir quando eu era criança. E também tinha o lance de horário de escola e tal. E que eu quero rever, em ordem e tal. Depois que eu viajei pro Japão, eu fiquei muito sentida. Porque eu fui uma criança que fui criada com… Eu só assistia desenhos estadunidenses. Os desenhos animes do Japão, enfim. Eu não tinha muita paciência, porque eu nunca sabia o que tava acontecendo. E você tinha que ter… E o horário da escola não me permitia também assistir todos os dias. E daí, eu resolvi assistir Cavaleiros do Zodíaco. Ai, eu amo. Meu, Mabê. Mabê! É todo. O Shiryu era o meu crush. Não, amiga, todos seriam o meu crush, se eu tivesse prestado atenção ali. Não, e a Afrodite, que é andrógena, de batom, voz masculina. Eu gosto da… Tudo. Eu gostava da Atena, óbvio. Mas também gostava daquela… Ai, qual que é o nome dela? Saori. De cabelo verde, não. Marim? Marim, Marim. Amarim, sim. Amava Marim. Porque ela tinha um cabelo diferente, ela era mais ousadinha. Eu gostava dela. Eu tô amando assistir Cavaleiros do Zodíaco, entender a trama. É muito foda a história. É muito legal. E tá virando um… e virou um acontecimento lá em casa. Porque o Bertô, meu marido, ele assistia Cavaleiros do Zodíaco. Só que agora ele está assistindo com uma pessoa que tem o quê? Conhecimentos astrológicos. Né? Então eu falo assim, a cara de câncer fazer isso. Olha lá, chegou o Ariano. Tem que ser o Ariano pra fazer isso. E matar o outro, não sei o quê. Então a gente tá vivendo um momento tão legal, juntando dois mundos. Eu recomendo que vocês que estão aí nos assistindo, assistam uma parada que talvez você não tenha… Não tivesse tido paciência na infância. E revisita agora, né? Revisita. Ou assistiu uma coisa que você gostava, mas que assistir em ordem muda muita coisa também, né? Porque tipo, às vezes, meu… Os desenhos a gente assistia o que tava passando, né? Exato. O que tinha sido comprado, enfim. Tem o Cavalo de Fogo, que a gente achava que tinha 180 episódios e tinha só 12. Gente! Porque a gente viu os mesmos episódios pra sempre. Que dó, né? Que é uma loucura, né, o que a gente viveu. Sim. Mas não, Cavaleiros é tudo. Eu vou recomendar aqui um jogo, na verdade. Que chama Ace Attorney… Não, mentira. Chama Phoenix Wright, Ace Attorney. Que é… Gente, se vocês… Ah, vocês deram uma dica lá, não deu pra ouvir, não sei o nome, nananã. Vai no nosso Insta, no caso, ananã e bizarro. Que lá, no post que tá lá a carinha da Maíra, vai tá as dicas que a gente colocou. Então vai tá lá, Maíra citou Cavaleiros Zodíacos. Mabe citou Phoenix Wright, Ace Attorney. Então tem os nomes lá. Porque as pessoas ficam pedindo depois nos stories, mas tá lá, bonita. Olha lá. Tá lá no post. Então já fica com essa puxada de orelha aí. Mas o que é esse jogo? Esse jogo é um jogo japonês, é um jogo… É muito viciante. Eu acho… Eu não sei mais se hoje tem versão gratuita dele. Porque eu cheguei a jogar algumas. Eu acho que tem. Mas tem as pagas que eu também recomendo. Que você paga por episódio. Mas enfim, fica aí a critério. Mas qual que é a história do Phoenix Wright, Ace Attorney? O Phoenix, ele é um advogado. E logo na primeira história, ele é tipo… Na verdade, ele não é advogado ainda. Ele é meio que assistente, né? De uma advogada fodona. E aí, ela é assassinada. E aí, ele vai tendo que lidar com o caso que ela tava cuidando. E também com o assassinato dela. E aí, é um jogo… Eu jogo no celular, mas tem pra computador, tem várias coisas. E ele é um jogo que, na verdade, você vai pesquisando. Você conversa com as pessoas e tal. E aí, você vai pegando evidências. E é um jogo, na verdade, de julgamento. Porque aí, vai todo mundo pro julgamento. Aí, fica um juiz. O juiz é sempre muito engraçado. Porque o juiz não tem noção nenhuma. Tipo assim, senta uma pessoa, daí fala assim… Você estava lá? Aí, né, na cena tal, no dia tal. E a pessoa responde assim… Não. Daí, o juiz fala… Bom, se ela não estava, então… Mas tipo assim… Ela só respondeu que não. Isso não é um argumento, sabe? E às vezes, a pessoa dá um argumento completamente descabido. E o juiz fala… É, tem razão. E aí… Meu Deus! E o seu próprio… Você é o Phoenix Wright. E ele fala… Cara, esse juiz tá maluco. É muito engraçado. É muito bom. E basicamente é isso. Você tem que, tipo… Conversar. Geralmente, você tá sempre representando alguém que tá sendo culpado injustamente de alguma história. Tá. Só que você nem… Às vezes, culpado, às vezes não é. Você não sabe direito, você tem que investigar. Mas você sabe que a pessoa tá sendo acusada e não tem muitas provas boas. Então, enfim, é um jogo que eu sou apaixonada. Eu jogo há anos já, então eu recomendo muito, gente. Caramba! É muito legal. E antes da gente encerrar, eu quero que você fale. Se por acaso tiver uma pessoa aqui que não saiba quem é você, acho difícil… Ai, amiga. Eu acho que você tem que falar como que as pessoas fazem pra te encontrar, quais são seus projetos. E antes de você falar, eu queria recomendar um vídeo, porque eu acompanhei a sua saga no Japão. E eu acho que eu não assisti todos os vídeos, porque você falou isso do Viada. Não saiu ainda, amiga. Ah, não saiu ainda. Tem um gap, senão eu matava o Bertô de tanto editar o vídeo. De tanto editar. Tá, mas tem um que eu assisti, que eu gostei muito. Eu fui acompanhando tudo. Aí você mostrava fulana, que às vezes eu não conhecia. A Mandy eu conhecia, mas fulana que eu não conhecia. Daí eu ia no Instagram dela também olhar. Então eu fiz de tudo. Pra acompanhar, porque eu sou muito… do meu sonho é ir pro Japão. Mas tudo isso pra dizer que o vlog que vocês fizeram, indo fazer compras às quatro horas da manhã… Gente, assim, é um surto. Amiga, sim. Eu ficava assim, caralho, que loucas. E ao mesmo tempo, caralho, eu faria muito isso. Amiga, ali eram duas geminianas falando… Foda-se! Achei muito engraçado. E depois também que vocês passaram lá pelo terremoto, né… E eu estive em Nova York. E também teve o terremoto em Nova York. E eu lembrei muito do vídeo de vocês falando… Porque, claro, o Japão tem uns terremotos muito pesados, né. Em Nova York, especificamente… Pelo que eu entendi, né… Daquele nível, fazia uns 70 anos que não tinha tido. E não aconteceu nada. Tipo, ninguém se feria e não aconteceu nada. No Japão, a gente sabe… Bom, no próprio Estados Unidos tem terremotos pesados e tal. Mas em Nova York, não tem. Mas o meu ponto é que eu fiquei lembrando. Porque na hora que eu vi, eu também comecei a rir de nervoso. Amiga, eu ria tanto! Enfim, essa saga toda eu recomendo. Antes de você falar do seu canal, eu queria recomendar. Porque eu assisti, eu adorei muito. Ai, que bom que você gostou! Que bom! Aí, o terremoto… Eu vou pra sempre lembrar da voz da Mandy. Falando assim… É terremoto, amiga! É terremoto! Eu nunca vou esquecer. Mas enfim… Quem quiser me encontrar na internet, eu estou no YouTube. Meu canal chama Nunca Te Pedi Nada. Eu também estou em outras redes sociais. No Twitter… O meu perfil é fechado, mas é só você me seguir. E no Twitter e no Instagram, eu sou Maíra Medeiros. E lá, sou Nunca Te Pedi Nada, no YouTube. É, aqui eu citei sobre a Caçadora de Brinquedos. Pra quem não conhece, a Caçadora de Brinquedos é um projeto que eu amo muito. Está muito dentro do meu coração. Eu tenho muitos planos de voltar com esse projeto. Porque diz tudo sobre mim. E é sobre ir atrás de brinquedos antigos. Que as pessoas não puderam ter durante a infância delas. Então, tem duas temporadas. Se você quiser conhecer, assista lá. E é isso. Ai, agora eu quero fazer com a Mabê. Quero chegar aqui com o carro de Fórmula 1. Eu quero o meu Grammy. O Chucky e o Grêmio dirigindo, amiga. Amiga, o carro dirigindo sozinho. Igual o da SBT, que tem o esqueleto. Eu amo. Então é isso. Muito obrigada por ter vindo. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Tiago Pesanetique. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.